Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre aí um jogo, um indie que tá chamando muita atenção, que é o Far Lone Sales. Eu não sei a respeito desse jogo, eu vi algumas gameplays ali. Pelo que eu entendi, é um adventure em 2D, que você tem que ficar aí resolvendo quebra-cabeças. O jogo foi aí enviado no nosso canal pelo site yuvich.com. Agradecimentos à desenvolvedora que nos enviou mais um game aqui pra gente criar conteúdo. Bora lá então, vou entrar de cabeça no jogo, não sei nada a respeito, tá? Bom, eu sei que ele tá em português, o que já ajuda bastante a compreender esse conteúdo. Vamos lá. Se você gosta desse tipo de vídeo, no final do vídeo, não esquece de deixar aquele likezão aí da massa aí, pra ajudar o nosso canal sempre a crescer. E se você gostou do jogo, deixa um comentáriozinho, tá? Eu tô aqui num campo árido, tem um personagem que eu controlo aqui com o L. Bom, o A pula, beleza. Eu vou andando. Ah, é um plataforma 2D, né? Tem poucas cores, talvez seja o intuito do game. Só iluminar o que for útil. O B pega os itens. Beleza. É um jogo que ele trabalha com planos, né? De fundo aqui, ó. Aparentemente o joguinho é bem calmo, bem tranquilo. Vou até aumentar um pouco aqui o... O áudio aqui, pra gente dar uma escutadinha melhor. Musiquinha bastante agradável. Aperta o L.T. O L.T. dá um zoom. No jogo. Bom. Ah, eu conheço jogos assim. Nossa, a gente conhece. Nós conhecemos bastante... Jogos nessa temática aqui. Musiquinha maneira, musiquinha maneira. É a minha primeira play no game, né? Então, não sei nada, praticamente nada a respeito. Bom, os gráficos pra um jogo indie. Gostar, acho que foi mais ou menos 60 reais esse jogo. Os gráficos são ok. Por enquanto eu tô andando aqui. Tem uma pegada Limbo também, né? Só que Limbo é mais Dark. Esse aqui não é Dark. Limbo Inside... Mano, tem muitos jogos assim, cara. Tem aquele Dead Light, que embora a temática seja de zumbis, tem a mesma perspectiva. Shunk também, né? Joguinho de porradinha lá. Bom, eu tô aqui... Eu tô numa espécie de... De avião, né? E eu vou ter que fazer as coisas funcionarem ali. Ok. Isso aí eu já entendi. Tá, aqui não tem nada. Tá, pra empurrar aquilo eu preciso pegar as caixas, beleza. Deixa eu ver se eu preciso colocar essas caixas aqui. Acho que é aqui em cima, né? É, bom... Tem um botão aqui pra apertar? Ah, eu posso descer, ó. Eu posso continuar? Não. Ele vai travar aqui, né? Eu imaginei, porque eu vi algumas gameplays desses jogos, que... Ah... Os jogadores ficavam resolvendo puzzles aqui dentro dessa nave aqui. Aqui em cima não tem nada. Ah, tá. Vendi. Vou dar caixas pra cá. Ah, agora, agora... Agora comecei a compreender o game. Ó, tá cheio de energia. Vambora, né? Ah, eu vou andando com isso aqui. Ah... Entendi. Interessante. Interessante o game. Interessante. Interessante, é. Estou andando. Ele está contando ali alguma coisa no... No bico do... No bico do negócio ali. Eu estou indo. Até acabar a energia, né? Até acabar a energia eu vou ter que achar alguma coisa pra repor. Vamos ver. Acabou a energia. Acabou. Acabou. Não adianta mais forçar. E não vai mais. Está aqui nem carro velho. Está sem bateria. É, eu vou ter que colocar combustível ali. Deixa eu sair um pouco aqui desse... Pronto. Sair. Posso andar livremente. Eu acredito que eu vou ter que ficar voltando aqui, né? Eu consigo me distanciar o suficiente pra continuar a fase? Consigo. Olha lá. Pronto. Achei combustível aqui. Eu vou tentar levar todos de uma vez. Eu acho que é mais fácil. É, é interessante. É interessante. Bom. Não sei. Mas é interessante. Ficar empurrando essa espécie de... Não sei. É um avião sem... Sem hélice. É um barco a motor. Não sei. Eu olhei a primeira vez ali e dei a impressão de ser outra coisa. E pegando suprimentos. É interessante. Até então eu não tinha jogado nada em relação a isso. O Limbo, o Inside e outros jogos que eu citei... Eles tem uma história. Tem um propósito e tal. Esse daqui, pelo menos, é só... Visual mesmo. Pronto. Cheguei. Trouxe aqui. Então... Deixa eu botar aqui dentro. Pra gente poder fechar. Já achei logo quatro, né? Só o cara que... O cara que detona. Um. Dois. Já encheu? Vambora, então. Divertidinho. É, divertidinho, né? Olha lá a musiquinha tocando. Vambora, avante. Avante, Avengers. Vai acabar... Vai acabar de novo a energia. A gente tem que repor ali. O... Vai acabar de novo. Então... Não tem que ir embora. Não esperava. Blica treinta e vazia para ver bem. Tá bom. Deixa eu botar mais. Vou botar mais ali. Espero que na próxima parada o jogo já tenha calculado e eu posso pegar mais caixas, né? Não, vai ficar um pouquinho difícil. Tá, tem um computador ali na tela. Assim que parar, deixa eu dar uma olhada nas conquistas pra ver como é que são. Ali, ó. Acho que é bom a gente parar aqui. Vou pegar mais suprimento. Ih, rapaz, passou, passou. Ih, rapaz. Ah, posso pegar por aqui? Ih, rapaz, meu negócio tá andando sozinho. Ah, é porque é uma ladeira, né? Ele vai andar sozinho mesmo. Ih, rapaz. Pronto. Pôr aqui dentro. E repete o processo, né? Ah, pra mim tá bom. Muito bom. A gente vai ficar pra um próximo vídeo, uma próxima live. O que que vai acontecer com o game, né? Bom, deixa eu ver aqui as conquistas. Pra gente encerrar o vídeo. São 14 conquistas que contabilizam 1000G. Queime o rádio quando ele toca... É, Okomotive. O nome desse barco aqui. É... Ride the Okomotive at the full speed, na velocidade máxima. Termine o jogo com... Chega ao final do game com a mailbox. É... Exploda todo o barril explosivo. É... Armazene 15 objetos dentro da Okomotive. RISCH 900... É... Chega até 9001, contador de distância. É... Termine o jogo em menos de 99 minutos. Essa conquista secreta, secreta. Só tenta conquistar secreta já é chato, né? Mas é isso aí, cara. O Forlone Sail... Não me empolgou muito. Eu gosto de jogos relaxantes, mas tem que ter um objetivo, né? Não só você ficar andando aí, pegando caixas. Tá bom, galera? Esse aí é mais um vídeo aí no canal. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo, deixa um like. Deixa um comentário aqui sobre o jogo. Se vocês jogaram, zeraram. Vocês podem ter uma opinião diferente da minha. Não tem nenhum problema. Desqueles que eu mantenho o respeito. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal pra acompanhar mais conteúdos como esse. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui. E aí E aí Obrigado.